Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui pela TV Bom Dia. Hoje o nosso assunto é a castração de cães e gatos, as vantagens e desvantagens. Quem conversa conosco hoje é a Melania Bortolini, ela que é médica veterinária, formada na Universidade de Passo Fundo em 2018 e atualmente ela atua na Pet Shop Mundo Animal, na Avenida Presidente Vargas, número 37, térreo da Catedral, aqui no centro de Erechim. Melania, seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês e com os ouvintes também. Tá certo, a gente que agradece. Bem, a castração é considerada um procedimento essencial pra também a gente evitar futuros abandonos, a exposição também dos gatos, cachorros a algumas doenças. No Brasil, apesar de a gente ter alguns projetos, até então não se tem uma legislação que obrigue os tutores ou o poder público a fazer este procedimento. A gente tem países, por exemplo, como a Bélgica, que fazem este procedimento e tem leis lá que inclusive incentivam as pessoas a terem esta castração. A primeira pergunta que eu lhe faço é por que, na verdade, este procedimento é tão importante. Então, Natan, na verdade, a grande maioria dos tutores, eles buscam o procedimento por questões comportamentais, mas vai muito além disso, né? A gente tem aí a prevenção de diversas doenças, né? Tanto em machos quanto em fêmeas e também a questão de saúde pública, né? O animalzinho, quando ele é castrado, ele não está por aí, né, procriando e espalhando doenças, né, através da cópula, né? Então, são motivos até, muitas vezes, mais importantes do que os comportamentais, né? Tá certo. Bom, doutora, como que é realizado, então, este procedimento, pra quem está em casa saber e quem está nos assistindo, talvez está com alguma dúvida, o que que precisa saber o dono do animal? O que precisa saber antes de realizar este procedimento? Então, Natan, o procedimento tanto em cães como em gatos, tanto machos quanto fêmeas, ele é realizado através, né, com anestesia geral. Então, o tutor, ele precisa fazer uma avaliação clínica antes de solicitar esse procedimento, né, pra gente ver como é que está a saúde do seu animalzinho. Tanto 100%, ok, a gente faz o procedimento. Caso esteja com algum probleminha de saúde, também a gente faz um tratamento, ou então faz aí um protocolo, né, anestésico direcionado pra esse paciente. Então, é interessante que o tutor saiba disso e também saiba de todos os prós e contras, né, de castração, idade, que deve ser castrado, animalzinho, tudo isso, o médico veterinário, ele vai esclarecer nesse momento da avaliação clínica pré-procedimento, né. Pois é, exatamente isso que você estava colocando. Eu lhe faço a pergunta. Tem alguma idade que diferencia cães e gatos pra que possam fazer este procedimento, ou não tem interferência nisso? Qual que seria a idade? Tem, na verdade, assim, Natana, é muito particular isso, né. Cães e gatos têm muitas diferenças. Às vezes a gente acha, né, que cães e gatos são semelhantes e, na verdade, cada um tem suas particularidades. Isso tudo também depende do que o tutor procura, né, por exemplo, no caso de fêmeas. Se o tutor, né, quer muito castrar antes do primeiro cio, por exemplo, não quer essa questão de cio, essa questão de sangramento, pode ser castrado antes do primeiro cio. O importante, por exemplo, na fêmea canina, que seja castrada antes do segundo cio. Isso é o que, né, os especialistas indicam. Então, ou antes do primeiro cio, ou logo após o primeiro cio. No caso dos machos, normalmente a gente preconiza aí que termine o protocolo vacinal, pelo menos, né. Então, o macho, ele não tem uma idade específica, né. Ele pode aguardar um pouquinho mais, não tem problema, não é que nem a fêmea que tem uma data, né, um período aí que deve ser castrada para evitar, por exemplo, os tumores de mama, né. E em gatos, isso também é muito particular, né. A fêmea felina, ela tem um cio diferente da cachorra, né. Então, também deve ser esclarecido aí com o veterinário, né, no momento da avaliação, para discutir com o doutor qual o momento ideal de fazer essa castração, né. Muito bem, doutora, muitos donos aí tem alguma certa, tem um certo receio, né, por medo, talvez, de que o animal venha a trazer algum problema. Afinal, tem algum tipo de sequela que o animal fica depois da castração? Sequela, não, Natan. Na verdade, assim, sempre, né, a gente deve esclarecer os riscos de um procedimento como qualquer outro, né. A castração, ela é um procedimento, principalmente nas fêmeas, invasivo, mas é um procedimento de rotina, né. O que a gente nota muito no pós-operatório, né, depois que é feito o procedimento, né, o pessoal reclamando bastante que o meu cachorrinho engordou. Ele foi, engordou porque ficou, foi castrado. E, na verdade, eu sempre digo que engorda é a comida. Então, a gente tem que sempre bater nessa teca que, claro, o metabolismo fica mais lento depois da castração, porque não vai ter mais essa liberação hormonal tão grande como tem. Mas, o que a gente tem que fazer é dosar essa questão do alimento, né. O cachorrinho, o gatinho, ele não pode receber alimento à vontade. Isso não é saudável. Então, alimentação, nutrição correta e exercício físico, gastar energia. Isso que é importante pra manter. A maior reclamação que a gente tem, né, de pós-operatório, seria mais ou menos por aí. Mas, em termos de sequelas, não. Se o procedimento for feito de maneira correta, né, hoje a gente minimiza riscos muito mais do que antigamente, né. Então, se for feito da maneira correta, não, não tem riscos. Podem existir complicações pós-operatórias? Podem, como qualquer procedimento. Da mesma maneira que nós, se formos lá fazer um procedimento, existem as complicações pós-operatórias. Mas a gente tenta minimizar ao máximo, né. E é bem difícil ter esses problemas pós, né. Normalmente é bem tranquilo. Muito bem. E quais são, então, as recomendações que você pode deixar pra quem está em casa nos acompanhando, né, de um pós-operatório? O que o dono precisa saber? Logo depois de feita a castração no animal, ele pode levar o mesmo passear? Ou tem que ficar alguns dias de descanso? Como é que funciona? Então, o que normalmente eu recomendo, né, manter aí um repouso. Claro que a gente sabe que cães e gatos é um pouquinho complicado manter um repouso, né, absoluto aí. Porque eles têm, eles precisam de uma liberdade pra fazer as suas necessidades, né, enfim. Mas manter o máximo de repouso possível, pelo menos nos primeiros dias, né. Evitar caminhadas longas, né. Se for fazer caminhadas, caminhadas curtinhas, né, lentas, né, devagarinho. Evitar escadarias, né. Tudo assim pensando que foi feito uma cirurgia de alta complexidade, vamos supor, né. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E claro, os cuidados aí com ferida cirúrgica, né. Então, fazer limpeza conforme recomendado. Utilizar ou a roupinha cirúrgica que a gente normalmente utiliza nas fêmeas ou então o colarzinho, aquele que vai no pescoço, né, pra o paciente não arrancar os pontinhos. Porque ele não sabe que ele não pode, né. Então, se a gente não usar uma proteção, ele vai acabar lambendo, vai acabar arrancando os pontos. E isso vai gerar uma complicação, né. Então, mais ou menos pra ir seguir a medicação conforme orientada, né, certinho, fazer a medicação certinho. E normalmente a remoção desses pontos, ela ocorre aí em torno de 7 a 10 dias pós o procedimento, né. Cães e gatos, eles têm uma cicatrização muito boa, né. Então, a gente consegue, nesse período, já fazer a remoção dos pontinhos. E aí, depois disso, é vida normal e saúde à vontade. Muito bem. Doutora, eu quero lhe pedir, já que o nosso tema, então, trata sobre a castração e vantagens e também as desvantagens, que você cite algumas vantagens, desvantagens, né, que você observa aí que os donos dos animais, quando vão fazer esse procedimento, o que que geralmente você observa, assim, que eles falam, ah, foi bom por isso, mas nem tanto por outro lado. Então, a questão, desvantagens, né, essa questão do peso, né, é a maior, o que a gente mais ouve é essa questão de peso, castrei e ficou gordinho. Então, como eu comentei essa questão, a gente consegue fazer um manejo aí pós-operatório tranquilo. Vantagens são diversas, né, desde aí a diminuição da questão de doenças, né, um animal que ele é castrado, ele tem uma imunidade muito mais estável, né, ele não tem aquela alteração imunitária que a gente vê em cachorros que não são castrados, né, que tem essa liberação hormonal muito grande, né, no caso do macho é uma liberação hormonal constante, então ele está sempre com a imunidade aí um pouquinho comprometida. Então, é uma das maiores vantagens, em questão de saúde. E tem, claro, a questão do comportamento, né, o animal que ele é castrado, ele fica menos territorialista, né, então ele fica mais tranquilo, ele normalmente briga menos, né, ele tem menos discórdia aí com outros animais. Claro que assim, cada caso é um caso e cada indivíduo é um indivíduo. Então, não é, muitas vezes a pessoa vem e me pergunta, Melânia, se eu castrar ele vai sossegar, né? Não, não é bem assim, né, existe a chance de ficar bem mais tranquilo, né, isso é bem comum, mas tem animais que têm o seu temperamento, então também depende muito disso. Mas uma das vantagens também é essa questão comportamental, é bem bacana para eles. Muito bem, doutora, eu agradeço a sua participação aqui, a quem esteve em casa também nos acompanhando. A gente conversou, então, com a doutora Melânia Bortolini, ela que é médica veterinária e atua lá na Pet Shop Mundo Animal, na Avenida Presidente Vargas, número 37, no térreo da Catedral, no centro, aqui de Erechim. Doutora, novamente, muito obrigado, e eu peço que você retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia, seja desta forma online, durante a pandemia, né, ou em outro momento mais oportuno. Muito obrigado. Obrigada, Natan. Claro, retorno sim, aguardo o convite aí de vocês. Gostaria de dizer que aqui o pessoal da Pet Mundo Animal está super à disposição para tirar todas as dúvidas aí, editores, né, quem tenha alguma dúvida a respeito do procedimento e a respeito de outras condutas aí no dia a dia também. Nós temos as redes sociais, então, se o pessoal quiser acompanhar aí no Instagram, no Facebook, né, Mundo Animal Pet Shop Erechim. Então, estamos à disposição. Obrigada pela oportunidade, tá, Natan? Tenha um bom dia. A gente é que agradece, para você também. Tenha um bom dia. Obrigado.